olá meus amigos do canal plantar é viver tudo tranquilo com vocês tudo na paz melhor adubo líquido do mundo eu utilizo nas minhas frutíferas eu utilizo nas minhas palmeiras utilizo no meu bonsai e eu vou ensinar você a fazer essa maravilha para sua casa deixa o seu joinha para ajudar o canal a se multiplicar clique em se inscrever se ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos notificações e roda nossa vinheta vamos lá aí está meus amigos de forma prática e eficaz eu tenho aqui uma palmeira fênix crescendo se desenvolvendo um vaso já tem mais ou menos uns três anos que eu tenho esse exemplar maravilhoso é uma planta que eu tenho cuidado é extremamente grande né para manter extremamente verde e vigorada e adubação que eu utilizo é essa maravilha aqui ó feita de torta de mamona e farinha de osso coloco aí para curtir durante dois dias e consequentemente para todas as plantas que eu tenho em casa eu utilizo aí os 200 ml ou 100 ml caso você for fazer concentrado vou utilizar cinco colheres de sopa para proporção você vai usar 200 ml por planta e caso você for usar 10 proporções você vai usar 100 ml eu já coloco aqui ó diretamente ao tronco próximo às raízes como eu já utilizo há muito tempo já imagino já sei calcular basicamente quantos ml de nutrição vai para planta essa é a nutrição que eu faço diariamente e consequentemente no dia seguinte eu vou aguar para que a nutrição passa para as raízes aí com mais frequência eu tenho aqui também do lado uma rosa do deserto sensacional maravilhosa podem perceber e verde extremamente vigorada sem nenhuma praga é já saindo novas brotações aqui de floração nós estamos na estação do verão de 2018 e eu sempre azul a uso esse adubo e olha a tonalidade que ela está extremamente verde firme forte e concentrado 100 ml é o suficiente para deixá-la mais resistente ainda e eu faço a partir de amanhã a forma de aguar ela gradativamente é isso aí meus amigos forma simples prática e eficiente então vamos lá meus amigos adubo líquido de forma orgânica extremamente prática e indicada para você que tem aí orquídeas rosas tem pomar que tem é palmeiras em casa extremamente prática e simples eu utilizo apenas exclusivamente dois produtos muito fáceis de ser encontrado em qualquer flora qualquer garden qualquer loja que vende produtos é para jardinagem eu tenho misturado nessa lata aqui um quilo de torta de mamona e quinhentas gramas de farinha de osso essa é a mistura que eu fiz tirando do saco você vai pagar na torta de mamona em torno de nove reais você vai pagar na farinha de osso em torno de dez reais no máximo no máximo esse valor e você vai misturar os dois produtos só que antes de eu ensinar para vocês como é que faz eu vou pedir para vocês nunca jogar isso aqui diretamente no jardim principalmente próximo a animais que você tem em casa aí os animais domésticos pode ser gato pode ser cachorro independente qual que seja não é indicado porque porque a mistura da farinha de osso faz com que os cachorros é vai cavucar terra faz um cachorro até comem a terra dependendo do tipo e o animal e a farinha de osso tem um cheiro extremamente forte no qual atrai eles só que a torta de mamona que tá misturada aqui ela é muito tóxica ela tá seca foi triturada ela vai ao forno mas ela tem muita é toxinas que acabam prejudicando a saúde dos animais domésticos se ele comer a farinha de osso contendo um pouco da torta de mamona consequentemente você pode até perder o seu animal por intoxicação no meu caso eu tenho animal solto em casa eu nunca adubo diretamente da forma que está aqui a não ser as mesoquias que ficam no alto eu sempre utilizo por isso o meu adubo líquido é o melhor adubo de forma orgânica que eu consegui conduzir e fazer aqui em casa esse é um concentrado extremamente forte no qual eu adubo todas as minhas plantas eu vou mostrar para vocês como é que o adubo e como que é feito extremamente prático para você que está sem tempo e não tem e não quer tirar toda a terra do vaso não quer misturar todo adubo é juntamente ao seu vaso e vai fazer esse adubo líquido aí de forma simples eu tô recebendo muitas perguntas no canal a respeito de adubo líquido eu sei que no youtube tem vários vídeos ensinando vídeos com qualidade ensinando como é que faz adubo líquido só que a maioria dos inscritos está perguntando como eu faço o meu o meu eu utilizo apenas a torta de mamona e apenas exclusivamente a farinha de osso vocês podem acrescentar aqui também a humus de minhoca que é muito indicado que vai vir aquela terra extremamente adaptável para a horta e principalmente para o seu jardim você pode acrescentar o mesmo tanto da farinha de osso com a torta de mamona para o humus de minhoca você vai misturar no mesmo líquido aqui eu usei um funil coloquei aqui 5 colheres de dosador o seu dosador torta de mamona ou farinha de osso vai vir com um dosador idêntico a esse você vai usar o maior que é o de sopa que tem a mesma proporção desse dosador aqui que vem nessa lata de leite eu estou utilizando aqui a parte maior vou colocar 5 colheres dessa daqui dentro desse pote e você pode também fazê-la concentrada colocar 10 só que você vai utilizar nas suas plantas a metade do líquido que você iria utilizar Daniel quantos ml eu vou utilizar nas minhas plantas você vai colocar em torno de 200 ml em cada planta no dia que você colocar esse adubo eu indico a vocês a não aguar as suas plantas é o que eu faço aqui eu sempre faço adubação essa mistura coloco aí 200 ml para cada aqui vai dar dois litros né nós vamos colocar em torno de 5 plantas vão receber esse adubo eu até uso essa garrafa um pouco mais resistente que é retornável da coca cola que eu estou sempre utilizando ela consequentemente e ela acaba não estragando com facilidade você vai usar aí 5 colheres dessa daqui caso você queira fazer um concentrado você vai colocar 10 colheres dessa aqui e colocar só 100 ml para cada planta que você tem em casa no dia que você adubar utilizando você não vai aguar vai aguar apenas no dia seguinte depois que você colocou você vai sacudir misturar o produto deixar o produto bem misturado vai deixar ele descansar meus amigos descansar durante dois dias durante dois dias para que para que toda a nutrição né principalmente da farinha de osso consiga diluir com a água e da torta de mamona passe para a água você vai deixar lá durante dois dias depois dos dois dias você já pode utilizar na adubação das suas plantas que aí consequentemente ela vai receber toda a nutrição uma coisa que a maioria dos inscritos não sabe é que a farinha de osso ela é rica muito rica em fósforo e cálcio ela traz muita mas muita nutrição para suas plantas então você comprando uma farinha de osso com preço extremamente baixo já enche uma lata dessa você consegue fazer no mínimo umas 30 garrafas dessas aqui de 2 litros utilizando esse mesmo produto o ano inteiro você vai adubar suas plantas a farinha de osso é rica em fósforo e cálcio a farinha de osso tem um cheiro extremamente ruim é incomoda mas depois que você mistura com a água faz todo o seu adubo líquido o cheiro já se dispersa você não consegue sentir o cheiro tão forte e a gente tem que sempre manter em um local abrigo de sol e umidade para a umidade não entrar aqui e estragar o seu produto a gente sempre deixa aí ele extremamente fechado já a torta de mamona ela é rica em nitrogênio né que faz as plantas aí ter bastante raiz resistente faz as plantas estar extremamente verdes fortes e revigoradas a farinha de osso a torta de mamona e o humus de minhoca caso você tenha na sua cidade para comprar e queira utilizar pode ser utilizado da mesma proporção você vai comprar um quilo né de torta de mamona 500 gramas de farinha de osso 1 kg de humus de minhoca fazer um mix e fazer a mesma proporção ou de 5 para dosar ou de 10 para deixar ele concentrado se for de 5 você vai usar 200 ml para cada vaso se for 10 proporções você vai usar apenas e exclusivamente 100 ml e aguar no dia seguinte além dessa condição da torta de mamona ser extremamente tóxicas você utilizando ele líquido corre você não corre o risco né dos animais aí domésticos da sua casa consequentemente comer ou mexer na raiz da planta porque ela vai passar para o solo e aquele cheiro vai se dispersar como já dispersou misturando no líquido é muito indicado você pode utilizar em jardim horta pomar ou nas suas frutíferas nas suas hortaliças é muito muito indicado as pessoas estão sempre perguntando Daniel porque que as minhas hortaliças não estão desenvolvendo eu comprei uma muda muito boa de um produtor muito bom não é a muda ela pode ser resistente a pragas resistente a sol resistente a muitas outras interpéries da natureza mas se você não tem um solo extremamente rico em nutrição o que adianta você ter uma muda extremamente boa muitas pessoas estão plantando milho estão colhendo informações aqui no canal como o meu milho não desenvolveu está extremamente murcho estou aguando está em sol pleno não está adiantando Daniel o que eu faço tem que arar o solo meus amigos tem que adubar o solo nitrogênio potássio fósforo cálcio são elementos extremamente comuns para a nutrição de qualquer planta vocês dependem muito de deixar o solo extremamente rico em nutrição para que as suas plantas consigam aí crescer e se desenvolver esse concentrado que eu utilizo aqui de 10 proporções eu uso apenas 100 ml por planta nas minhas orquídeas eu não uso uma proporção mais ou menos e basicamente uma colher de sopa eu sempre pego esse tanto aqui coloco em volta ali próximo ao chaxim próxima adubação ali da planta e espero o próximo dia para poder fazer a forma de água né de usar a água para nutrir e trazer nutrição para as plantas é isso aí quem gostou desse vídeo dá um joinha para ajudar o canal plantar é viver assim multiplicar crescer e juntamente com os amigos deixe o seu joinha para ajudar clique em se inscrever ativa o sininho para nunca perder nossas notificações um abraço e fiquem com Deus Tchau Obrigado.